Música Bem-vindos a São José dos Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba e que fica do ladinho da capital do Paraná, hoje tem aproximadamente 330 mil habitantes A economia é predominantemente industrial devido as montadoras que tem na cidade e suas terceirizadas mas também a agricultura ganha importante destaque principalmente no abastecimento da capital Não podemos também deixar de fora o comércio que tem grande influência na geração de renda para o município Os primeiros colonizadores portugueses que chegaram em São José dos Pinhais entre os anos de 1649 e 1651 se estabeleceram na Serra do Mar, às margens do Rio do Arraial Em 1690 foi instalada a Capela Bom Jesus dos Perdões na então fazenda Águas Belas A instalação da Igreja Católica oficializava o processo administrativo de colonização Em 8 de janeiro de 1853 aconteceu a inauguração da Câmara e a posse solene dos primeiros vereadores da Vila de São José dos Pinhais Este foi o dia da emancipação política de São José dos Pinhais Em 1890 a Vila de São José dos Pinhais foi elevada à cidade passando a ser chamada então de Cidade de São José dos Pinhais 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 Neste vídeo você vai ver as mais belas imagens de São José dos Pinhais Do centro à periferia Do urbano ao rural Tudo junto e misturado Sem legenda Para que os São Joséenses possam brincar de descobrir se realmente conhecem nossa cidade E para os apreciadores de fora Admirarem a nossa cidade na sua totalidade E para os apreciadores de Madison Se inscreva. 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 pinhais no canal Laudanir Ramos. Se você gostou, você encontra muito mais aqui nesse canal. Então se inscreva. Se já é inscrito, ative o sininho das notificações. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo passeio. Transcrição e Legendas Pedro Negri